Mãe, mulher angustiada A sua inimiga a irritava Porém o Senhor, te lhe dando um cerrado amagre Não podia ter filhos Só Deus, o sacerdote ali Não a compreendeu E disse até quando Estarás em brilha trata Porém não a respondeu E disse não, meu Senhor Sou uma mulher Atribulada De um Espírito Não tenho bebido Bebida forte, convido Porém tem derramado A minha alma perante O Senhor Então respondeu a mim E disse vai em paz O Deus vem em Israel Te conselho a tua bênção E ela levantou De madrugada adorou Ele vai na conhecê-la E dela Vem a minha vida Se lembrou Se lembrou Se lembrou Ana chorou Ana chorou Aos pés do Senhor Ana orou A oração Deus ouviu A matri de Ana O Senhor abriu E o Filho nasceu E o Filho nasceu Pra ser do Senhor Para sempre A matri de Ana O Senhor abriu E o Filho nasceu Pra ser do Senhor Para sempre Para sempre Tudo o Senhor Você sabe o que ela disse Ana disse Não há outro Deus Além dele Não procure outro Porque não vai encontrar É só ele Sempre será só ele Então respondeu Vai em paz Procure ele Entregue tua alma a ele Entregue a tua família a ele Espera ele A minha vida A dor A minha vida Eu não aconheceu A Ana O Bela O Senhor se lembrou Ele não te esqueceu A Ana Chorou Nos pés do Senhor A Ana A Ana A Ana A Ana O Deus ouvi A glória Amado seja Deus A matri de Ana O Senhor abriu Ele abriu a matri de Ana Sabe por quê? Porque ele quer ter a vida E a dar Porque ele que faz Descerna sai por tudo E faz tornar a sua Bela Porque é ele Que exalta Porque é ele Que abate Porque é ele Que levanta o pobre Do pôr E desde o externo Desde as trevas É do necessitado Ele pode ter a vida Ele pode ter a vida Contestado nas trevas Ele sim A graça Para sempre do Senhor E foda As trevas Ele pode ter a vida Esso Ouvi Para nunca É tudo Esso Or Quando Ouvi 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 Obrigado.